Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glene Madruga, deixando o recado. Passantes, aos espartanos dizei que aqui jazemos em obediência à sua lei. Uia! Episódio de hoje, Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. O livro de hoje é Portões de Fogo, um romance épico sobre Leônidas e os 300 de Esparta, do selo Marco Polo, da editora Contexto, nossa parceira aqui da Caractere Books e da Rádio Caractere. Portões de Fogo foi escrito por Stephen Pressfield, ou como você queira nominar essa pessoa. Quem é este autor, Glene Madruga II? Esse autor é uma figura interessantíssima. Ele é filho de um pai militar. Ele próprio serviu no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos na metade da década de 60. Sabe o que é uma batalha. Sabe o que é uma batalha, sabe como é que funciona treinamento, como é que funciona a interação entre os militares. Foi roteirista de filmes, tornou-se escritor depois principalmente de ficções históricas, mas também com várias obras, principalmente obras recentes, de não ficção e desenvolvimento profissional. Bem interessante a sequência de livros que ele tem lançado ultimamente. Pessoal, traduzam. Stephen Pressfield... Tem alguns aí para você dizer para a gente. Estarão na descrição do episódio, gente. Todos eles. Um de não ficção que vale a pena colocar agora na wishlist da Amazon, se você gosta de história militar, é A Porta dos Leões. Ah, sim. Também lançado pela Contexto, é um livro que fala sobre a Guerra dos Seis Dias, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. O prefácio da A Porta dos Leões é uma das aberturas mais sinceras que eu já li em todo o meu percurso de leitor de história militar. E aqui eu vou fazer uma citaçãozinha. O que importa para mim é como o evento foi vivenciado por aqueles homens e mulheres. A memória, como sabemos, é notoriamente traiçoeira. Ela pode ser egoísta, autólatra, autocomplacente. A memória se esvai. As pessoas esquecem. As lembranças contêm hiatos e lacunas. E ele segue nessa explicação e é o último trecho do prefácio. Eu sou judeu. Queria contar a história dessa guerra judaica, combatida por judeus para preservar a pátria judaica e o povo judeu. Não pretendo ser imparcial. Ainda assim, tentei, apesar das liberdades tomadas, contar a história direito. Sou o único responsável pela estrutura, pelo tema e pelas opções editoriais desse livro. Escolhi o que colocar em primeiro e em último lugar, o que incluir e o que deixar de fora. Os veteranos me distinguiram contando suas histórias. Mas a responsabilidade pela forma e pelo conteúdo finais dessa obra é inteiramente minha. E assim termina o prefácio você sabendo exatamente o que você vai encontrar. Ah, historiador... Ele não deixa possibilidade para dúvida. Ah, historiador tem que ser imparcial. Ele já falou na entrada do livro. Não vai assim. Não é assim. E a gente sabe que não é assim mesmo, né? Sempre aparece... Até do tradutor, sempre aparece a mãozinha do tradutor. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Não vamos nem entrar no assunto que a gente estava conversando porque... Polêmica. Mas, enfim. O tradutor já deixa a sua marca pelo tipo de vocabulário que usa, né? O léxico, enfim. Mas voltando à obra, ou voltando ao autor, ele tem essa experiência de campo, de militar. Então ele fala do... Falando um pouquinho... Dando uma pitadinha da obra de hoje, como militar. Sim. Ele dá esse teor. E sobre o livro que a gente traz hoje, o Portões de Fogo, é o segundo romance do Pressfield e atualmente é usado como material complementar em algumas academias militares dos Estados Unidos. Vê o nível de detalhe que ele foi na pesquisa. E a gente já vai falar por que esses detalhes são importantes e por que esse uso também é feito como estudo na academia militar, né? Esse livro foi lançado originalmente em 99, em inglês. A nossa é a segunda edição de 2007, com 431 páginas no total. Belo trabalho de editora com texto. Diagramação ótima. Muito boa a diagramação. O texto é confortável de ler, né? Falando da diagramação mesmo, do modo... Do objeto livro. Isso, do objeto livro, das letras. As letras estão num tamanho legal e espaçamento. Aquela coisa toda que o leitor gosta de acompanhar e não se sentir tão cansado. Às vezes as letrinhas muito miúdas, muito juntinhas, pode atrapalhar. Principalmente quem tem miopia. Somos solidários. Enfim, vamos então pra obra? Vamos então pra obra. Só agradecendo o editora com texto que esse foi o livro que eles enviaram em parceria com a gente. Exatamente. E já deixando pra quem quiser comprar, o link vai estar na descrição do episódio ali embaixo. Com aquela ajuda maneira que você dá pra Rádio Caracteres sem pagar nada mais pela compra. Já adianto. Deixa junto na tua wishlist, bota no teu carrinho junto com a Porta dos Leões, tá? Vale a pena. Vamos pro livro? Bora. Portões de Fogo, então, trata da história dos 300 de Esparta, enfrentando ao exército de Xerxes. O Glênio vai explicar um pouquinho melhor essa questão historiográfica, historiograficamente, melhor dizendo. Mas no livro, a gente tem um processo narrativo que o autor preferiu dar pra um dos personagens. Não esses personagens principais da história, mas alguém que provavelmente não existiu, que é o Xerxes. O Xerxes foi um escravo durante algum tempo, em Esparta. Ele foi encontrado, ele tem uma história. E ele é um sobrevivente da grande batalha entre os 300 e o exército de Xerxes. Sendo sobrevivente, o Xerxes pensou assim, eu vou pegar do Xeones informações sobre os espartanos. Afinal de contas, os espartanos mataram muitos militares do exército de Xerxes. Então, depois de se recuperar um pouquinho, vamos dizer assim, que o Xeones está à beira da morte. O Xerxes resolve ouvi-lo. E o Xeones faz quase um mito de origem, vamos dizer assim, contando da vida dele. Ou utilizando Mil e Uma Noites, a história de Mil e Uma Noites, vamos dizer dessa maneira também. Quem sabe? Porque ele vai contando tudo. Ele vai contando desde a vida dele, até quando ele chegou lá pra conviver com os espartanos. Quando se tornou um guerreiro, enfim, todo esse processo. Uma coisa que eu acho interessante desse início do livro é que o Xerxes quer ouvir do Xeones por que os espartanos são assim. Exato. E a impressão que eu tenho com o Xeones dando todo esse negócio que ele fala assim, Ah, então eu vou ter que contar bastante coisa da minha vida, vou ter que contar a minha história. E daí tem o historiador oficial do Xerxes que está ali do lado pra escrever tudo. É, e a gente tem esse processo de ele contar primeiro essa parte pro Xerxes mesmo, e depois o Xerxes vai dizer pro historiador, ó, vai lá e coleta as informações que o Xeones está dando. Eu tenho que cuidar das minhas batalhas, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo esse cara. É, a gente já vai falar um pouquinho melhor lá pro final a respeito dessas questões. E a primeira impressão que eu tive foi que o Xeones estava tentando ganhar tempo. Sim, mil e uma noites. Assim, vou falar, 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 assim, pra de repente eu consigo me recuperar e dar linha daqui, porque não tá dando pra mim. Exatamente. E daí o Xeones conta essa história e até chegar nessa batalha de como ocorreu essa batalha entre o exército de Xerxes e o exército de Leônidas. Há um filme sobre os 300 de Esparta, bom, e não é muito bem visto pelos historiadores. Mas o Glenn explica melhor um pouquinho mais pra frente, porque ele é o cara da historiografia aqui na residência. Desse modo, a gente tem, então, essa história contada. Uma das características interessantes, e que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, é a descrição de batalha. Para muitas pessoas, para muitos leitores, foram as melhores descrições de batalha e de preparação de batalha que se tem em literatura. Então, a gente tem um ponto positivo piscando para o autor. E a gente pode falar um pouquinho da história, né, Glennon? Porque esse livro é baseado em fatos reais, segundo a historiografia que se apresenta. E a gente tem aí o que foi essa batalha, o que é Termópilas, o que isso tem a ver, o que a gente tira disso, enfim. Vamos nos ater nesse primeiro momento à história. A história crua, a história dura, a história feia. O contexto é o da Segunda Guerra Médica, Segunda Guerra entre os persas e os gregos. Lembrando que os gregos eram cidades-estado praticamente independentes com uma cultura comum. E os persas, genericamente chamado persas, mas na época o Império Aquemênida, sob comando do Xerxes. A Batalha das Termópilas aconteceu muito provavelmente entre os dias 8 e 10 de setembro do ano 480 a.C. E apesar dos relatos da época, que são um pouco inflados para dar aquela bombada na moral grega, estima-se 7 mil gregos em campo que barraram por uma semana o avanço de uma tropa que variava entre 70 mil e 300 mil persas. A gente tem estimativas antigas que apontam até 2 milhões de persas. Menos, gente. Menos. Bem menos. A resistência final ali no desfiladeiro foi realizada por 300 espartanos, a elite de esparta, mais 700 téspios, uns 400 tebanos e alguns anexos que estavam ali, mais uns 100 e 150 anexos que não entram na conta oficial. Tem gente brigando? Vamos? Vamos lá. Não tem... Nada acontece. A gente tá aqui no... Tá tudo parado, não tem televisão, não tem YouTube, não tem Netflix. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma guerra. A gente vai brigar. Dado sobre esses 400 tebanos, tem indícios muito fortes de que eles acabaram traindo os gregos. Que no meio da última batalha, eles viraram de lado e viraram pro lado perso e passaram a combater os téspios e os espartanos no meio. Ah, que delícia. E desses tebanos que sobreviveram, o Xerxes mandou matar metade e mandou escravizar a outra metade. Aparentemente, porque eles demoraram muito a cumprir o combinado da traição. Hum... Bom, de volta à batalha, os gregos conheciam bem o terreno, conheciam bem o inimigo, usaram tudo da maneira mais eficiente possível. Teve a traição do sem-vergonha lá, do safado, do cretino, do sem-mãe, do Efialtes. Do sem-mãe. Ele era um morador local ali, filho do Euridemo, mostrou um caminho pelo alto do penhasco para os persas. Ele queria receber uma grana e acabou sendo assassinado um tempo depois da batalha. E pra quem viu o filme, tem aquela historinha, aquele negócio... Ah, ele era meio tortinho, ele foi negado pro exército de Esparta, não tem nada daquilo. Ele era um pastor que queria tirar uma grana, queria fazer um negócio assim. Como tantas outras cidades, durante o avanço persa, simplesmente se entregaram pra não ser destruídas. Exato. Ele queria sobreviver, queria de repente tirar uma vantagenzinha dali e acabou mostrando esse desvio pros persas. O que prejudicou a batalha para os espartanos, né? Sim, sim. Acabou que os persas venceram os gregos ali, nas Termópilas, passaram por cima, tomaram Atenas, incendiaram Atenas, quebraram metade da Acrópole. E depois tomaram uma surra de estratégia naval na Batalha de Salamina, ainda em setembro do ano 480, antes de Cristo. Isso que os persas tinham de duas a três vezes mais navios do que os gregos, e mesmo assim eles apanharam épicamente. Nesse momento, o Xerxes largou as tropas, sob o comando do general Mardonio, voltou pra casa. E os persas continuaram o avanço e tomaram uma surra também épica por terra, um ano depois na Batalha de Plateias. Nessa batalha, o Mardonio morreu em combate, os sobreviventes fugiram pra Pérsia, só que no meio do caminho, eles passaram ali pela região da Macedônia. E daí, um camarada chamado Alexandre I, não Alexandre o Grande, mas o Alexandre I, deu uma sova nesses sobreviventes da invasão grega. Isso é a história como ela chegou pra gente, como ela nos apresenta. E daí a gente tem a repercussão desse processo dos 300, né? Mais esse povo aí que se uniu pra lutar. O que que eles fizeram? O que que eles permitiram à Grécia? Eles ajudaram de alguma maneira ou foi só morreram ali sem nada? É isso que a gente tem que entender dessa história. Pois é, essa resistência, uma semana segurando os persas ali, permitiu que boa parte daqueles 7 mil que estavam ali no desfiladeiro tivessem informações sobre inimigos, sobre a constituição das tropas, sobre o tipo do avanço, sobre o tipo de armamento e voltassem pra retaguarda pra informar as outras cidades e organizar as defesas. Se simplesmente eles passassem por ali, eles iam cidade por cidade, sem ter como preparar uma resistência adequada. Aquela quantidade e aquela quantidade de espartanos que estavam ali, que o Leônidas, no final das contas, falou ó, galera, vão, vão embora, a gente vai ficar só com a elite, com a vanguarda aqui, vai ficar... São os 300, né? O rei, são os 300 e ficou o Leônidas pra comandar isso. Os outros aliados também foram dispensados. Ele só falou que não tinha como dispensar esses 300 porque as leis de Licurgo, a constituição espartana, não permitia isso pra eles. Então eles tinham que morrer em combate. Era a suprema vergonha eles fugirem da batalha. É, até teve uma tentativa de acordo dos Xerxes com os 300, né? Com esse exército espartano. Ele disse, entreguem as armas e a gente não machuca vocês. Como eles vinham fazendo com outras cidades também. O Xerxes era um personagem bem interessante, historicamente falando. Ele era inteligentíssimo. Não era aquela diva cheia de piercing que aparece no filme. E tem a questão também de, no livro, essa inteligência do Xerxes ser utilizada pra ele tentar entender quem era o Leônidas e quem eram os espartanos. Por que os espartanos se comportavam daquela maneira? Então isso é usado no livro. Ele queria o relato dos Xerxes pra entender. Quem eu combati? Quem era esse homem que vinha na frente em vez de só mandar? Porque o Leônidas era o rei dos espartanos, né? Nos termos que a gente conhece. E ele traz esse processo de, não, eu vou na frente. Enquanto a gente olha... Se a gente observar história, filmes, o rei tá sempre lá na retaguarda. Ele não tá na linha de frente. O Leônidas, não. E até a frase do Leônidas, né? Venham buscá-las. Quando o Xerxes pediu as armas, falou, deponham suas armas. Vem pegar. Assim, vocês terão que vir buscar. Exato. O curioso de Esparta, nessa época... Esparta é toda diferentona. Então, pra quem tiver... Já deixo minha primeira dica de leitura complementar. Não sei se tem em português, tá? Mas eu vou tentar ir atrás disso pra deixar o link. O Xenofonte tem uma obra que sobreviveu ao tempo. Que se chama Constituição de Esparta. Fonte imperdível pra quem gosta de antiguidade. E Esparta tinha dois reis. Então, era uma monarquia escravista com dois reis. Parará, parará. Tudo diferente. Imagina a bagunça, né? E um dos reis até, desde a antiguidade, vem essa profecia. Que não tem como a gente aferir hoje em dia, mas vem sendo repetido desde essa época. Vamos dar um crédito, né? Havia uma profecia de que um rei de Esparta tinha que morrer ali para que a cidade não fosse transformada em cinzas pelos persas. E o Leônidas entendeu que era com ele a encrenca. E a própria ética de combate dele enquanto rei espartano não ia permitir que ele retraísse, que ele fizesse uma retirada. Então, ele montou toda a defesa e falou daqui a gente segura para o pessoal organizar a defesa do resto da Elad. E essa narrativa é utilizada pelo autor no livro para explicar o comportamento do Leônidas. Por que ele escolheu aqueles homens? Tem uma explicação também muito interessante que envolve as mulheres. A gente não vai contar porque... Faz parte da experiência, né? Faz parte da experiência de leitura. e é muito legal. Então, tem toda essa descrição, essa ambientação que a pessoa entra realmente na história e entra naquele comportamento espartano. É bem legal. E a gente já está entrando, então, nos pontos positivos da obra. Não é mesmo? Um dos méritos do Pressfield é que ele conseguiu amarrar de uma forma maravilhosa uma narrativa ficcional porque a gente tem dados históricos soltos, mais ou menos, com relatos de época e não tão da época assim, da antiguidade, como se fosse um amontoado de pecinhas. É, a gente até vê no filme, te interrompendo nesse momento, pedaços que não são desse período utilizados no filme para dar aquela contextualização, para fazer aquele romanceamento, né? Toda aquela ideia. E muito disso é usado na história. As pessoas confundem muito em determinados períodos. Sim. E não, era assim. E daí, quando a gente vai ver historiograficamente, não confunde. Não bate. Não bate. É, o Pressfield, ele fez uma pesquisa extensa com literatura antiga, puxou Heródoto, Plutarco, Pausanias, Tucídides, Xenofonte. Xenofonte é o meu preferido dessa época. E também entre historiadores contemporâneos. E aí, destaque meu para o John Keegan, para o Donald Kagan, entre outros. E as pesquisas que ele fez junto à International Opology Society. Na descrição do episódio, a gente vai ter essas informações, tá, gente? Então, ele fez uma argamassa para ligar esses dados históricos. Fez uma argamassa ficcional para ligar esses dados históricos que ficou muito bem feita. E daí, a gente tem esse ponto super positivo porque ele traz para uma narrativa esse processo histórico. Outra questão que a gente já comentou como ponto positivo é a descrição de batalha, a descrição de como os exércitos se comportavam e como os líderes se faziam. Por que aqueles homens eram os líderes e não outros? Então, tem o Leônidas como rei. Tem o Dieneques, que era um comandante. Ele é responsável por aquela frase clássica que ficou para a história também. Numa situação que eles estavam conversando com alguém, não me lembro exatamente com quem agora, e alguém alertando eles de que em combate as flechas dos persas cobririam a luz do sol. E ele, na maior tranquilidade do mundo, como se estivesse falando do comportamento do cachorro. Aí, ele respondia, ótimo, combateremos a sombra. Isso resume muito da abordagem espartana de combate. Eles tinham noção, pelo relato do livro, e segundo a historiografia também, de que eles iriam morrer, mas que eles iriam morrer combatendo. E daí, isso vem também dessa experiência do autor, e daí o Glenn pode falar melhor, como militar. Essa noção de que você pode morrer a qualquer momento em combate. E isso está presente no livro. Está presente no discurso deste general, do Leônidas, de outros combatentes. E isso vai ficar mais evidente para quem é militar e lê esse livro, para quem foi militar e lê esse livro. Tem vários trechos, assim, de meia página, uma página, uma página e meia, que não dá para saber exatamente, e isso evidentemente foi intencional do autor, se é a fala de um grego, ou se é a fala de um veterano de guerra americano. A abordagem do texto. O tom. Exato. Se você ler um livro contemporâneo sobre guerra ao terror, com relatos de combatentes, vai estar praticamente a mesma abordagem, o mesmo entendimento, a mesma relação, tanto dos homens com a guerra, quanto dos homens com o próximo. Um guerreiro porta o elmo e o peitoral para sua própria proteção, mas o escudo é para a segurança de toda linha. Tem uma frase clássica também, que eu não vou fazer a citação, porque eu não lembro agora, mas que... Se você lembrar isso, ouber, coloca no comentário, porque eu estou adorando esse negócio de comentários com... Mas a gente vai procurar e vai colocar também por aí. Quem está na trincheira, ao seu lado, importa mais do que a própria guerra. Então, essa relação que o Steven Pressfield traz para os combatentes, de você ter que proteger a linha, o teu escudo, que está no braço esquerdo, não é para te proteger, é para proteger quem está do teu lado. Exato. E o escudo que vai te proteger é o escudo da pessoa que está à sua direita. Isso tira a individualidade do combatente e coloca um grupo. Os combatentes estão ali lutando por algo que é maior do que eles. E isso é importantíssimo para a Esparta, isso é importantíssimo em qualquer meio militar. E aí, de novo, vou criticar o filme lá, porque tem cenas muito bem feitas, muito bonitas, que a gente vê, que foram feitas no fundo verde. Fotografia. É muito legal. Dos espartanos rompendo a formação de falange, individualmente matando os persas e coisas que isso jamais aconteceria, historicamente. Isso não acontece. Não acontece aquela cena do Leônidas sozinho, dando espetada em persas. Não. Ele é o que mais ia manter a linha. Ia manter a linha de escudos, ia manter a linha de defesa. Esse livro já pode estar correndo pela cabeça de alguém e de repente, ah, foi base esse livro para fazer o filme? Não foi. O filme é que ele foi feito com base numa HQ que também foi base e foi base e foi base. Isso é outra coisa. É outra experiência de Batalha das Termópilas. Isso é outra experiência, outra relação com a história dos 300 e muito superior. É isso, então, que a gente percebe nessa leitura de tamanho peso, principalmente historiográfico. Historiográfico e também dessa noção militar. O autor coloca muito disso. Por outro lado, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos que incomodaram na leitura. O livro está muito bem escrito, muito bem diagramado, muito bem revisado, a revisão está muito bem feita mesmo, mas a gente tem, eu, pelo menos, foi o meu primeiro incômodo com o livro. E muitos, certamente, não vão concordar, mas eu preciso dizer, gente, eu preciso colocar para fora, eu preciso desabafar. Abra o seu coração. Vou abrir meu coração. O Xeones, o narrador. Se eu fosse o Xerxes, eu teria matado o Xeones na primeira conversa. No campo de batalha. Não, na hora que ele começa a falar. Começou a falar? Não, viu? Chega. Deu pra ti. Deu pra ti. Porque que narrador chato. Gente, que narrador chato. A narrativa não é chata, mas ele contando a vida dele, a gente não... Assim, gente... Pois é. Assim, ó. E daí a gente... Eu fiquei fazendo questionamentos depois, a gente ficou conversando aqui em casa. Quem é essa... Quem era essa pessoa, né? Quem era a Xeones na fila do pão? E daí a gente vem com a história dele. Xeones não era ninguém. Ele era um carinha nascido em Ástacos. Ele é lá de Bravos. É. Uma cidadezinha que foi devastada. Daí ele fugiu com a prima dele, a Diomache, e um servo da família, lá o Bruxeu. Lá pelas tantas o Bruxeu morre. Eles vagam pelos campos. E daí eles se dividem. Ele vai pra Esparta porque ele quer virar um guerreiro. Ela vai pra Atenas porque sei lá o que ela quer fazer da vida em Atenas. E daí acaba que o Xeones acaba trabalhando como auxiliar do tal do Alexandros, que não dava muito bem ali pra ser um... A princípio pra ser um guerreiro espartano, que por sua vez era protegido do tal do Genex, das flechas lá. E depois o Xeones acaba trabalhando com o Genex e paraná, paraná. Ninguém se importa. Ninguém liga. Ninguém liga. Tem personagens muito mais interessantes que eu também acho que poderiam ser os narradores. Tem o Poliniques. Sim. Que é o super atleta. O super... Que tem uma história muito interessante, assim. Uma história contada pelo Xeones. Sim. Só que o Xeones, quando ele começa a contar a história dele, a gente fica assim, tá, mas até quando vai essa embromação aqui pra ele chegar lá nos espartanos? Porque ele... Ele enrola. E sabe, assim, a história dele não tem graça. Não faz sentido. Não... Não agrega. Não agrega. Filho, vá embora. Sabe? Então o Xeones... Morra, Xeones. Xeones viveu bastante, Xerxes foi super paciente, não sabia que Xerxes poderia ser tão paciente. Ponto pro Xerxes. Ponto pro Xerxes. E eis aí a minha reclamação em relação a este livro. Mas não é uma reclamação, é só uma questão mesmo de um certo incômodo com... De estrutura narrativa, né? Não é nem de estrutura narrativa, mas da figura do narrador. A figura do narrador não me convenceu. A história é boa, quando ele conta... Quando realmente ele se envolve em contar o processo dos espartanos, esse comportamento, esse... Todo aquele, né? Aquele imaginário, a mentalidade que estava envolvida, ok. Mas até chegar lá, eu tive que lidar com um narrador que não me convencia. Então... Pois é, pra quem quer conhecer mais dos costumes dos espartanos, da divisão de classes, quem que era cidadão completo, quem não era, quem era escravo, quem não era, da constituição, lá do código licúrgico, do treinamento dos jovens, da agoge, do serviço militar longo, de todas as responsabilidades, da sociedade espartana, eu acho que esse é um livro fundamental. Porque ele tem essa leveza do romance histórico, embasado com força em dados reais. Então não vai ser um livro historiográfico chato. Não, não é chato. Vai ser gostoso de ler e ainda assim vai ter essa quantidade de informações relevantes muito grande. Exato, exato. E eu chego a entender, não estou querendo defender o Xionis. Eu também acho que o Xionis devia ter morrido na batalha lá e deu pra bota. Narrador podia ser qualquer outra pessoa. Narrador podia ser o espírito do Xionis que voltou pra contar. Olha, mudança de narrativa. Ok. É o Memórias Póstumas de Brascubas. É, Memórias Póstumas de Xionis. Vou contar aqui como morto. E entendo que ele de repente tenha tido a intenção, ah, vou trazer a voz de um soldado raso porque ele pegou o Dieneques que era um dos generais de Esparta e fez aquela adaptação narrativa ali que o Dieneques não gostava de comandar grandes efetivos. Ele preferia ficar numa situação intermediária pra baixo. Não convenceu muito, mas tudo bem. É. Então acabou... É isso, são esses discursos do Xionis que não convencem. Mas aí é escolha mais do Steven Pressfield do que do Xionis. Sim, ele é o cabeça, né? Porque ele... Porque pra mim ele quis colocar o soldado raso que ninguém liga na figura do Xionis. Quis colocar o valor do sargento como organizador da tropa na voz do Dieneques e daí sim o Leônidas como... De repente até o Poliniques como capitão aquele oficial intermediário e o Leônidas como general supremo. Eu entendo que ele quis desenhar essa relação mais atual de hierarquia, mas realmente ninguém liga pro Xionis. Ficou... Ficou um pouquinho cansativo. É. Dava pra ter economizado aí... São 431 páginas. Dava pra ter economizado mas sem... Dava. Xionis, tua história não me interessa, Xionis. Ninguém liga, Xionis. Mas o livro é muito bom. A gente tem que fechar dizendo isso. É importante que a gente traga pra finalização desse episódio a importância desse livro. Ele é adotado, inclusive, em escola militar e... como o Glênio falou, né? No meio militar ele é muito lido, muito comentado, muitas pessoas gostam. Então, pra quem tá escutando, não é que eu não gostei do livro. Eu não gostei do narrador. Uhum, uhum. Tá? Eu tive um certo ranço. Mas aí já é outra história, já é uma questão de leitura minha. Se você não concorda, fique à vontade pra dizer. E isso é muito legal porque a gente tem que ter a perspectiva de leitor também. Então, outras perspectivas são respeitadas neste ambiente. Tem mais informações, né, Glênio? Tenho recomendações pra quem quiser ler mais sobre esse assunto, tá? Sobre esses assuntos. Primeiro, na medida do possível, quem quiser conhecer mais, vá mais às fontes de época. Pra quem lê em inglês, praticamente tudo de Xenofonte tá em inglês, já traduzido pro inglês. É uma delícia. Domínio público. Domínio público. Facinho de ver, de achar na internet. Se você quiser ter um aprofundamento maior sobre os laços que existem entre os militares, essa relação entre homens e entre tropas, por que que infantaria se junta, cavalaria se junta, eles rivalizam entre eles, mas na hora de rivalizar com a marinha o exército inteiro se junta e esse tipo de coisa, recomendo o livro O Espírito Militar, um antropólogo na caserna, do Celso Castro. Esse livro é fruto do mestrado do Celso Castro. Ele transformou isso numa maneira tranquila de ler pro leitor geral e esclarece muito disso, muito dessa relação nebulosa. Dessa sistema, né? Isso, pra quem não conhece militares ou pra quem não convive no meio militar. Obras antigas, direto, O Espírito Militar do Celso Castro. E pra quem quer ler um negócio um pouquinho mais leve, diferente, recomendo uma peça de teatro da época que se chama Os Persas, do Esquilo. Essa peça foi encenada pela primeira vez no ano 472 a.C., só oito anos depois da Batalha das Termópilas e já tinha a peça sendo encenada lá. O povo é ligeiro, né? O povo é ligeiro. Nessa peça, a mãe do Xerxes visita o túmulo do marido, o maridão, Dario I, e o fantasma do marido aparece pra ela e começa a contar sobre a surra que o Xerxes tá levando na Grécia. Sim, porque eles têm que comemorar de alguma maneira que o Xerxes tá perdendo seu poder, né? Uhum, uhum. A culpa da derrota é atribuída ao orgulho exagerado do Xerxes que teria enfurecido os deuses quando resolveu construir uma ponte sobre o Elesponto. Qual é o Elesponto, Glenn? Atual estreito de Dardanelos ali na Turquia que liga o Mar Egeu ao Mar Negro e separa a Ásia da Europa. Coloca lá no Google, gente. Isso. Vai aparecer. Bota lá, Elesponto ou Dardanelos. Ok, vai aparecer lá. O Xerxes, ele mesmo, só aparece no final da peça chateado sem entender muito porque que ele perdeu. Pô, tadinho. Mas enfim. Né? O Dario I foi responsável pela Primeira Guerra Médica que a gente comentou lá no início do episódio que teve a famosa Batalha de Maratona. Então, o pai do Xerxes levou uma coça dos gregos voltou pra casa e o filho foi depois e tomou outra. Maratona, tá? Se você tá relacionado com determinado nome que você conhece é isso mesmo. Agora, a curiosidade que pra mim é o que embaralha tudo que eu acho muito válido de ler os persas. O Hésquilo lutou contra os persas na Batalha de Maratona. Mais do que isso, ele lutou em Salamina contra o Xerxes e muito provavelmente também em plateia no ano seguinte. Então, ele era um especialista em derrotar persas em campo de batalha. E ainda assim, ele se dedicou depois ao teatro. ele deixou várias peças, ganhou diversos prêmios, mas no túmulo do Hésquilo não existe nenhuma referência à carreira teatral dele. O mérito dele é ser veterano de Maratona. Escrito no túmulo, Sob essa pedra jaz Hésquilo, filho de Euphorion, o Atenense, que pereceu nas terras ricas em trigo e ingela. Da sua nobre bravura o bosque de Maratona pode falar, assim como o persa de longos cabelos que a conhece bem. Ainda bem que ele escreveu, porque daí ele fica na história da gente também. E a gente conhece o Hésquilo pela sua produção teatral. É isso aí. Não é mesmo? É isso, gente. Recomenda esse livro para quem, dona Suzane? Recomendo para quem gosta de história militar, quem gosta de história antiga. Recomendo. Para entender um pouquinho esse aspecto e para quem sabe como porta de entrada para uma historiografia mais pesada. É uma leitura leve, não é uma leitura pesada, dura, com termos difíceis. Não. O autor se preocupa com isso, né? Achei bem interessante. Então, quem tiver interesse, gente, novamente, o livro vai estar na descrição desse episódio. Outra questão. Se você tem alguma outra informação que a gente não trouxe da obra, gostaria de complementar, estamos nas redes sociais, estamos por aí. YouTube, Spotify, enfim. Tamo no ar. E todas essas informações estão na descrição do episódio, como comentamos. Mais algo, Glennion? Visite o nosso site, caracteribooks.com.br. O site está novinho, bonito. Está ficando bonitão, hein? A gente retrabalhou o site agora essa semana. Está cremosinho lá. Está bem legal. E ali também você vai encontrar as novidades, o que a gente anda fazendo aí pelas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também. E até a semana que vem, não é mesmo? É isso mesmo. Pegue um livro, relaxe o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Bora? Está contigo. E a gente... Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br. e... Obrigado.